Fala, carniceiros! Olha, é o seguinte, essa é a semana do Orgulho Nerd e a gente preparou uma coisa muito especial. Na verdade, a gente está tentando preparar uma coisa especial. Por quê? Nós conversamos com a equipe do Jovem Nerd. Uhul! É isso mesmo! E a gente está tentando conseguir uma entrevista. Parece que o Azaghal vai estar por aqui. Então, a Letícia já está indo atrás. Sim, a Letícia já falou com ele. E temos imagens da ligação agora. Tira um tempinho para falar com a gente, cara. A gente é muito seu fã. Como é que eu vou chegar lá, espremer algum conteúdo disso, né? E tempo de perguntar... Não, cara, você precisa dar uma atenção para o seu público, bicho. Eu sei, eu sei. Então, a ideia é a gente levar o nosso troféu do Orgulho Nerd... O que é isso, meu filho? Calma! Azaghal, espero que você goste, Azaghal. A gente preparou com muito carinho aqui o nosso troféu do Orgulho Nerd. A gente preparou com carinho aqui o troféu do Orgulho Nerd para levar para o Azaghal. A gente vai tentar fazer chegar nele e a gente não vai desistir. Jamais desistiremos. Fica aí, Azaghal. Aguarde. Galera, o Azaghal lá, galera. Vamos lá, ó. Aí, ó. É o carro que o Azaghal entrou, né? É, eu acho que é o Uber. Ele está atrás ali, ó. Dá para ver, dá para ver. Dá um voo, Nerd. Vamos ver se dá para ver ele ali, ó. É ele sim, ó. Depois a gente traz ele lá. Olha o Azaghal. Puta que pariu, cara. Não, mas a gente vai filmar ele da lateral aqui, ó. Espera aí. Eu vou tentar chegar do lado para a gente ver ele. Vamos... Não sei se a gente vai conseguir. Acelera, Cláudio. Bate no carro. Ô, eu estou muito tenso, cara. Eu estou... Olha aqui. Nossa, cara. Eu vou tentar parar do lado para a gente mostrar. Estou com medo da gente não conseguir a entrevista, galera. Eu acho que é muito entregar o troféu para ele hoje. Ô, mas é o seguinte, ó. Dá para a gente descer agora aqui, hein? Ele que fez grandes papéis como o Ozobi. A vingança, meu irmão. Nuke é plena. Mata a alma e envenena. Ele fez aquele palhaço também que parece o Bozo. Tem a granada no Daís, né? Isso. Fez o... Vai virar, virar. Aí, ó. Vou tentar chegar do lado. Vou tentar chegar do lado. A gente devia estar um pouco mais discreto, né? Para conseguir falar com ele. Aí, ó. Ai, caralho. Puta que pariu. Mano. O Vizky deu a dica para a gente e a dica foi quente. Tem um Uber aqui que a gente está achando que é ele, ó. Nervoso, velho. Claro que é. Olha a cara dele lá. Azaghal, é seu por mérito. Você é o orgulho nerd desse país, cara. Olha lá, filma lá, filma lá. Velozes e furiosos. Celera, Cláudio! Tem um que... Vai, 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 Cláudio! É agora, filma. Vai, 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 vai. É agora. É ele! É ele! Meu Deus, cara! Puta que pariu. Puta que pariu. Nossa, é agora, galera? É agora? É agora, galera. Vamos... Vamos lá, vamos lá. Nós vamos tentar chegar nele agora e entregar o troféu, hein? Ali, ó. Ele está virando a esquina ali. Vamos lá, vamos lá entregar o troféu. Vamos lá, galera. Pessoal, pessoal. Aí, está muito perto. Vai ser um telú. Azaghal, Azaghal, Azaghal. Topa dar uma palavrinha para o MoídaCast? É para isso que tu veio? Coisa rápida, Azaghal. Ajuda nós aí. Vamos dar uma palavrinha aqui para a câmera. Eu gosto de aparecer, né? Fazer um show. Aí sim, agora sim. Esse vídeo vai bombar. O negócio é explodir alguém. Isso é demais, cara. Não dá para negar. Olha, é o seguinte. A gente quer te entregar um prêmio. Isso foi do caralho, cara. O Silas vai te entregar o nosso troféu do orgulho nerd. Eita, porra. Ficou emocionado, né? E o que você tem a dizer sobre essa conquista? Estou mais feliz do que uma granada sem pino. Ele gostou, ele gostou, galera. Azaghal gostou. E o que você vai fazer com esse troféu? Vai entrar no teu rabo, meu irmão. O que é isso, cara? Você está nervoso? Você não está de sacanagem mesmo, hein? Oh, calma aí, Azaghal. O que é isso? Quer apanhar, otário? Oh, oh, melhor o cara aí. Se correr apanhar mais! Olê. O que é isso? O que é isso? Obrigado, velho.